Conta uma fábula sufi que um jovem chamado Nazrudin chegou a uma aldeia depois de muitas horas de travessia por caminhos empoirados. Estava com calor e sedento. Encontrou um mercado e ali viu umas frutas vermelhas desconhecidas, mas aparentemente deliciosas e suculentas. Ficou com água na boca. Foi tanto seu júbilo que comprou cinco quilos. Procurou a sombra de uma boa árvore em uma rua tranquila e começou a comer as frutas. À medida que comia, sentia um calor mais e mais intenso no rosto e no resto do corpo. Começou a suar copiosamente e seu rosto e sua pele ficaram de um vermelho vivo, mas ele continuou comendo. Uma pessoa passou a seu lado e surpresa perguntou Por que está comendo tanta pimenta com este calor tão terrível? E Nazrudin respondeu Não estou comendo pimenta. Estou comendo meu investimento.